Atos 14, verso 8. E estava sentado em listra, certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Observe as frases, as falas, nunca tinha andado. Volta o versículo 8, por favor. Observe, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. É interessante, só para você ter um entendimento, quem está descrevendo todo esse fator é o médico Lucas. Porque quem escreveu o livro de Atos Apóstolos é o médico, é Lucas. Ele fez um tratado a Teófilo e ele fala de uma forma muito declarada. Então, isso para Lucas, para o médico, é muito importante. Porque ele vai dar detalhes como estava o paciente. E o quadro do paciente. Então, ele dá o diagnóstico, o prognóstico, e manifesta todo um prescritivo médico sobre a situação deste homem. Continuamos. E ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua nicaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta, touros e grinaldas, queriam com multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidadas ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto nele há. Continuamos. A qual no tempo passado deixou andar todas as ações em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, tanto dos chuvas e dos tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações, e, dizendo isso, com dificuldade impedir o que as multidões lhes sacrificassem. Amém? Podem se assentar. Amém? Preste muita atenção nesta reflexão espiritual. No capítulo 13, deste mesmo livro, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé sendo reprovado, sendo rejeitado em duas cidades. Observe, isso aqui é muito importante. Paulo e Barnabé. No capítulo 13, você vai encontrar Paulo fazendo a primeira viagem missionária. Das quatro viagens missionárias que Paulo faz, essa é a primeira viagem missionária de Paulo. E ele está com Barnabé, que foi também escolhido por Deus para acompanhar a Paulo. Ele foi companheiro de Paulo nas suas missões. Então, nisso aqui, Barnabé se ajunta a Paulo e vai pregar o Evangelho. No capítulo 13, você vai observar que ele está pregando o Evangelho. Só para você entender que o Evangelho que Paulo pregava era um Evangelho cristocêntrico. Cristo era o centro da pregação de Paulo. Paulo pregava Jesus nascido, Jesus vivido, Jesus morto, e Jesus ressuscitado. Isto é a pregação do Evangelho. É quando você traça o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus e a propagação do Evangelho de Jesus através do seu Espírito. Isso é Evangelho. Então, tudo aquilo que não traz Jesus como centro não é Evangelho. Tudo aquilo que não traz Jesus como centro não é Evangelho. Tudo aquilo que não traz Jesus no centro não é Evangelho. Isso é o homem. Hoje nós temos muitas palavras humanas. Infelizmente, hoje, nossos púlpitos, em muitos lugares, nós estamos domados pelos coaches, pessoas que trabalham com alta motivação. Em algum ponto, ela é muito importante. Mas muitas coisas não são importantes. Porque a motivação, a motivação humana não transforma ninguém. A motivação humana tenta levar você lá para cima. Mas não transforma. Só o Evangelho pode romper a nossa consciência e trazer uma verdade de transformação de dentro para fora. Então, Paulo, ele não foi pregar a palavra e ele é muito claro nas suas epístolas, dizendo assim, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui ter convosco com filosofia humana, com conhecimento humano. E olha que Paulo tinha uma grade, ele tinha um fundamento, ele tinha base para falar muitos assuntos. Paulo era um erudito, um homem de muito conhecimento. Ele tinha um conhecimento muito vasto, ele poderia circular em qualquer assunto, ele iria muito bem. Mas Paulo sabia da importância do Evangelho de Jesus. Ele sabe. Por isso que ele diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me ponho de vergonha, não tenho nem um pouco de vergonha sobre o que é o Evangelho de Jesus. Porque para mim, ele diz, o Evangelho de Jesus é poder de Deus. Para muitas pessoas, falar de Jesus, falar do poder de Deus, da graça salvadora, da cruz, de Cristo, é uma vergonha. Mas para aqueles que creem em Jesus, é o poder de Deus em ação, é o poder de Deus em movimento, é o poder de Deus transformando o homem e mulher e corretando corações e transformando o homem. Então Paulo, no capítulo 13, ele traz esse Evangelho pregando o Evangelho. E porque ele está pregando o Evangelho, ele foi expulso. Paulo foi rejeitado de duas cidades, de Cônia, ele foi rejeitado de duas cidades. As pessoas, na verdade, tiraram Paulo de lá, eles afastaram, empurraram Paulo dessa cidade. E Paulo, ele estava pelo Espírito Santo pregando. E de repente, ele chega, nessa cidade de Listra. Observe, ele vem de uma grande rejeição, ele vem de uma grande situação de frustração, decepção, pregando o Evangelho, e ele chega nessa cidade de Listra. E é interessante que como, eu não quero falar sobre isso, pregar sobre isso, mas como, às vezes, uma rejeição nos leva a um ponto certo. Às vezes, uma rejeição nos leva a um ponto certo. Às vezes, nós precisamos ser rejeitados em um lugar para chegarmos no ponto que Deus quer. Às vezes, é necessário sairmos, sabe, dali, porque se ficarmos ali, não vamos encontrar o ponto ideal de Deus. Então, é necessário, às vezes, ver um empurrão, uma perseguição, uma calúnia, alguma coisa que vai te pressionar, vai empurrar as suas costas, e sem perceber, você encontra, de repente, aonde Deus quer que você esteja. porque se você for ver o capítulo 13, você vai entender que tudo está acontecendo, era um propósito de Deus, havia uma mão de Deus, havia um trabalhar de Deus, havia alguma coisa de Deus trabalhando para que pudesse chegar na cidade de Lice e alcançar esse homem que estava há muito tempo paralítico. Então, não reclame quando você estiver sendo rejeitado. Não reclame quando você está sendo, sabe, jogado para fora, porque é assim que nasce. Para nascer, precisa ser jogado para fora. É assim que vence, você precisa ser jogado para fora. Moisés foi jogado para fora. Moisés foi jogado para fora, com três meses, eu não queria falar sobre isso. Eu falei, Deus, eu não quero falar sobre isso. Moisés, três meses foi jogado para fora. mas porque ele foi jogado para fora, Deus escolheu ele. Todos aqueles que estão rejeitados em algum lugar, Deus vai acolher ele em outro lugar. Jesus, no livro de Isaías, no livro de profeta Isaías, a Bíblia diz que Jesus foi o homem mais rejeitado dentre todos os homens, Jesus foi o mais rejeitado. O mais indigno, o profeta Isaías, ele descreve tão grande, tão grande, a figura e o padecimento e o sofrimento de Cristo, ele descreve, é lindo, você lê o livro do profeta Isaías, é o mais que declara. Nenhum apóstolo, nenhum apóstolo, nenhum apóstolo nos evangelhos descreveu tão grande quanto Isaías descreveu sobre Jesus. Não tem. E ele fala que dentre todos os homens, Jesus foi a pessoa mais indigna, ele foi rejeitado em todos os seus significados. Mas no final, você vê aonde ele chegou, porque a rejeição ele passou, porque a rejeição ele passou e você vai ver aonde ele chegou. e aqui Paulo e Barnabé chegam à cidade e eles e eles encontram, eles estão lá pregando, começam a pregar em listra e de repente tem um homem lá, esse homem nós acabamos de ler, ele está sofrendo de uma enfermidade há 40, há muito tempo, desde o ventre da sua mãe, ele não, ele tem os pés paralíticos, os pés estrópegos, ele está com um defeito, uma paralisia nos pés, ele nunca havia ficado em pé, o restante do corpo era saudável, era sadio, mas os seus pés tinham uma deformação, tinham uma grande dificuldade, ele era doente dos pés, e a Bíblia diz que ele vai pregando a palavra, ele vai, Paulo pregando, vai pregando, e esse homem vai ouvindo, ele vai ouvindo e Paulo pregava o que ele pregou no capítulo 13, ele estava pregando o evangelho, ele estava pregando o evangelho, pregando a palavra, e esse homem encheu-se de fé, esse homem encheu de fé, quando ele ouviu a palavra, quando ele ouviu a mensagem, o coração dele se incendiou, a paixão do evangelho entrou no coração, e ele ficou envolvido pela fé, ele ficou manifestado em fé, ele ficou molhado em fé, ele ficou totalmente envolvido pela fé, olha que uma situação que ele estava vivendo, era uma situação caótica, porque ele nunca havia andado, ele nunca tinha se movido, possa ser que ele estivesse deitado, possa ser que ele estivesse sentado, mas era impossível aos olhos de qualquer pessoa que esse rapaz um dia voltasse a andar, porque a história desse rapaz já estava definida, a história dele já estava determinada, por isso que o evangelista Lucas ele expressa bem, desde o ventre da sua mãe, nasceu assim, é uma deformação genética, congênita, nasceu assim, é impossível repetir um quadro como esse, e hoje nós temos uma medicina tão avançada, tecnologia, neurociência, conhecimento profundo, humano, graças a Deus, mas mesmo assim tem algumas doenças que a medicina ela para e ela não consegue transitar, ela não consegue galgar, ela não consegue ampliar com cura, às vezes tem até um amenizador, tem algum processo terapêutico, mas a cura não tem, imagina nesse tempo, reporta-se um pouquinho na sua mente, dois mil anos atrás, dois mil anos atrás, é uma enfermidade, as pessoas morriam de febre, as pessoas morriam de uma desenteria, pessoas não tinham tanto remédio, não tinham muito acesso a medicamento, a tratamento, imagina, então quando o Lucas descreve muito a situação desse rapaz, era uma situação caótica, e aqui quando eu pensei nesse texto, ele está ouvindo o evangelho e o pé parado, ele ouvindo o evangelho e o pé no mesmo lugar, ele encheu o coração de fé ouvindo a palavra, mas a situação, a história dele, a história dele determinava, a história dele dizia como ele deveria ser, pensa nisso gente, é interessante como a palavra de Deus, ela lança um novo futuro, como a palavra traz um novo futuro, como a palavra ela não trabalha para trás, ela trabalha com o futuro, como quando a palavra do evangelho chega, traz a pessoa para um novo estágio, para um novo estágio, para uma nova dimensão, por isso que o apóstolo Paulo, aquele que crê em Jesus, as coisas velhas já passaram, já ficou para trás, já morreu, é impossível o evangelho chegar e você não transitar para algo novo, é impossível, é impossível o evangelho chegar na tua vida e você não romper para frente, o evangelho vem para quebrar, o evangelho vem para esmiuçar, o evangelho vem para sepultar o passado, o evangelho vem para sepultar as aísos, os paradigmas, as não falas, não entendimentos, o evangelho vem e sepulta e descreve um novo tempo, isso para mim, isso para mim é incrível, o evangelho é incrível que ele sepulta, ele sepulta a raiz, e parece que, parece que não é nada para o evangelho quando isso chega, ele não pergunta, ele não fala, olha quanto tempo, não é uma fala, não é um momento para uma descrição, uma anamnese no paciente, vamos ver como aconteceu, ele não está nem aí quando o evangelho chega, olha para mim aqui, quando o evangelho chega, ele não pergunta, Deus não vai perguntar para você quanto tempo foi, Deus não se importa com isso, guarda isso no teu coração, esse cara, me permita chamar ele de cara, nosso irmão, que não tem nome, mas é nosso irmão em Cristo, já está no Senhor, eu creio, nós vamos encontrar o nosso irmão lá, a gente chora muito dizendo que a gente tem um problema, a maioria de nós choramos, a maioria de nós choramos, lamentamos por coisa pouca, nós somos os mis, mim, 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 do século 21, cristãos, a gente chora demais, a gente se perde uma unha, a gente perde a vida, se o salário não cai, a gente perde a paciência, se cai um cabelo, se ele nasce um cabelo branco, você com 75 anos, você pira na batatinha, mas 75, irmão, não, não, pode ter cabelo branco, mas como assim? Você pira, a pessoa pira, tem pessoa que não olha no espelho porque nasceu com cabelo branco, não consegue transitar no desenvolvimento natural das coisas, estava conversando com o Felipe, me permita, parece que o óbvio, essa semana estávamos conversando sobre isso, parece que o óbvio se tornou tão absurdo, você precisa falar para as pessoas o óbvio, coisas normais da vida, você precisa sentar com as pessoas e explicar o óbvio, que dois mais dois são quatro, que o ser humano pisa no chão, que o ser humano morre, que todo mundo cai, isso é uma loucura, e às vezes nós dizemos, eu tenho um problema enorme, aí você pergunta o problema, não estou desconsiderando o problema de ninguém, mas a gente vai ver que não é problema nenhum, problema, só é problema quando a sua vida se torna um estilo de ser, escreva isso aí, problema, é quando a sua vida se torna um estilo de ser por causa daquele problema, esse homem realmente tinha um grande problema, porque se tornou um estilo de vida, se o teu problema não se torna um estilo de vida, então ainda não é problema, é uma coisa passageira, é um momento rápido, e não tome decisão em um momento vulnerável, não tome decisão porque você está passando ali, é uma passagem só, não é só uma passagem, é só um minuto, é só um segundo, é só um tempo, não está definindo você ainda, não é crônico, não é crônico, não define você isso, porque o evangelho às vezes não nos alcança, porque nossos problemas são tão pequenos, aí a gente chega para Deus, eu preciso, não que Deus não atenda, não que Deus não atenda, não leve a mal o que eu vou falar, é que às vezes nossos pedidos são mais caprichos, capricho, 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 caprichinho, sabe, dengo, coisinha de bebezinho, é coisinha nossa, essas coisas assim, Deus mata aquele irmão, isso é um capricho, mata aquele irmão, Jesus, essa coisinha assim, é só para você sentir bem na fita, você quer que alguém caia para você, oh, está vendo, isso é capricho, isso é você na coisa, não é um problema cúnico, esse homem tinha um grande problema, mas o evangelho, o evangelho vem para grandes problemas, o evangelho é para grandes problemas, aquilo que você não pode resolver, o evangelho vem e resolve, o evangelho é para você que tem um grande problema, o evangelho vem e resolve, pastor, eu tenho um grande problema, pastor, eu tenho uma grande situação, o evangelho ele é capaz de resolver a grande situação que você enfrenta, pastor, eu tenho medo, o evangelho é capaz de colocar na teu coração vida, e trazer esperança, fé e alegria, pastor, meu problema é não acreditar mais no meu futuro, o evangelho vem e te dá chão para você pisar no teu futuro, pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida, na eternidade, o evangelho vem e te chama, vem a mim, e eu vou te dar a vida eterna, o evangelho apresenta como curador, restaurador, transformador, modificador, eu encerro já, e é interessante que, que Paulo, 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 ele olhou para esse cara, e é interessante que, Paulo, tinha o discernimento espiritual, se a gente for ver hoje, as pessoas que pedem dom de discernimento espirituais, são poucos, boa parte dos irmãos da igreja, não são contra, não sou contra você pedir o dom de curar, não sou contra dom de maravilhas, são dons espirituais que Deus dá à igreja, mas são poucas pessoas que pedem dom de discernimento, são pessoas que são dons, esse dom do discernimento, ele consegue discernir o que está acontecendo, porque a fé, a fé, através do evangelho, foi gerada no coração desse homem, ninguém viu a fé ser gerada, não estava na face desse rapaz que ele estava com fé, precisava de um dom do espírito, do discernimento para sondar o coração desse homem, e Paulo pelo dom de discernimento espiritual, ele viu, ele viu, se você não consegue discernir as coisas, peça para Deus o dom do discernimento espiritual, discernir o espírito, discernir as situações, discernir os corações, não para você saber, mas para você entender o mundo espiritual das coisas, tudo isso aconteceu por causa do discernimento espiritual de Paulo, não basta somente pregar, tem que ter discernimento, não basta somente cantar, tem que ter discernimento, não basta vir sua alegria, tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, porque tem uns milagres que acontecem, você vai precisar operar no dom, operar na manifestação profética daquilo, e é interessante, olhe para mim, olhe para mim aqui, por favor, meu Deus, esse relógio está parado, esse dom do discernimento de Paulo, e a fé desse homem, quando as duas coisas juntaram, ajuntou o perdão, houve uma concordância, esse é o poder do dom do discernimento, quando você discerne, e você entende, há um espírito de concordância, houve uma concordância, entre o que o rapaz desejava, e o que o Paulo manifestava, os dons, o dom da fé, e o dom do discernimento, se ajuntou, tem coisas que vão ser resolvidas, pelo dom do discernimento, esse homem, olha para mim, ele estava pronto, ele estava pronto, ele estava pronto para o milagre, tem coisas que estão prontas, tem coisas que estão já dizendo, vem, é a sua vez, é a sua hora, tem coisas que Deus coloca na nossa frente, que já estão bem na hora, e você precisa discernir isso, isso, olha para mim, presta atenção, presta atenção, isso é pelo Espírito Santo, essas oportunidades, elas são dadas pelo Espírito Santo, presta atenção, por favor, essas oportunidades de Deus, elas são dadas quando você manifesta o discernimento, evidentemente, mas elas vêm diante de você, e você precisa discernir, olhar e mergulhar naquilo, isso é um segredo, porque tem coisas que já estão prontas para nós, tem bênçãos que já estão te chamando, já estão preparadas para você, e se você não for espiritual, essas bênçãos ficam somente esperando, tem rompimentos, situações que estão impregnadas, que já estão saradas, já estão prontas para ser curadas, eu vou dizer para você mais uma vez, eu encerro aqui, o Evangelho, ele vem para transformar situações crônicas, caóticas, desastrosas, histórias mal resolvidas, pessoas mal resolvidas, corações mal resolvidas, situações da alma mal resolvidas, o Evangelho vem, e ele entra nesse âmbito, ele entra nesse âmbito, e faz, e faz aparecer, e nós precisamos discernir que tem essas coisas, elas já estão prontas, elas já estão preparadas, Paulo, ele olhou para aquele homem, e falou assim, fique em pé, levanta-te, sabe o que esse homem fez? Ele foi mais além do que Paulo falou, gente, isso aqui me chamou atenção, a Bíblia diz que ele pulou, ele não ficou em pé, Paulo mandou ele ficar só em pé, ele pulou e andou, era só para ficar em pé, mas o Evangelho, ele não põe só você em pé, para Paulo era ficar em pé, mas para o Evangelho era, fica em pé, anda e pula, diga assim, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus manifestado na minha vida, eu quero orar hoje, eu quero orar hoje, você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Amém! Você crê? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Amém! olhe para mim, a Bíblia diz que esse homem, esse homem, presta atenção por favor, esse homem, ele ficou em pé, ele saltou e ele andou, andar, é necessário você usar a mente, pular, é necessário você usar a força, ele fez duas coisas, ele usou a força e ele usou a mente, quando o Evangelho vem na nossa vida, nós temos que usar a força e usar a mente, não adianta você receber o Evangelho e não fazer força para ir a conto do Evangelho, e você tem que usar a mente para praticar aquilo que você ouviu, ele por si próprio deu um salto, não me pergunta como, e no mesmo momento ele começou andar, mas como pastor, eu não acredito com um camarada que nunca pisou, não tem maturação neurológica em tudo, vai conseguir andar, mas o Evangelho, o Evangelho, ele faz coisas incríveis na vida do ser humano, a Bíblia diz que ele faz muito mais além do que você pede, imagina, Deus faz, Deus faz muito mais do que você pede, imagina, fique de pé, louvor, ministério de louvor, presta atenção, por favor, hoje, hoje, é um culto de ceia, é um culto dos crentes, é culto dos santos, mas qual, qual seria, qual seria, a fala mais razoável que você poderia trazer diante de Deus hoje aqui, diante do Evangelho de Cristo, o que você poderia dizer diante do Evangelho de Cristo, o que você poderia apresentar a Jesus, ao Senhor, a sua vida hoje, o que você poderia apresentar, eu vou mais profundo, presta atenção, por favor, deixa eu falar, quais coisas que te mais marcam na vida, quais são as coisas que não estão deixando você andar, fala, quais são as coisas que estão te prendendo há tanto tempo, como cristão mesmo, quais são as coisas que estão deixando você no mesmo lugar, paralisados, amarrados, sentenciados, quais são as coisas, olha pra mim, o Evangelho tira as pessoas do mesmo, do mesmo lugar, o Evangelho arranca as pessoas, você sabe, olha pra mim aqui por favor, você sabe que Lázaro estava quatro dias morto, e Jesus chegou, tirada, tirai a pedra, Lázaro sai pra fora, você acredita que o Evangelho tirou, em Jesus tirou Lázaro pra fora? Quatro dias morto, e Jesus trouxe ele para a vida? se crê nisto, que o Evangelho tem poder de romper todos os grilhões, grilhões, sofismas mentais, quantas pessoas cristãs debaixo de sofismas, pensamentos amarrados, quantos crentes não são libertos, quantos crentes não são libertos? quantas pessoas cristãs que não são libertas? a gente fala do Evangelho, a gente sempre pensa do Evangelho, daquele que nunca ouviu o Evangelho, mas para Paulo o Evangelho era poder atuando na vida dele, você queria conhecer hoje às vezes me permita falar isso aqui, às vezes nós pensamos que o nome Jesus ele é suficiente, não se engane, porque Mateus 24 fala que muitos chamaram o nome de Jesus, mas naquele dia eles falaram Jesus eu fiz em teu nome, eu curei os enfermos, levantei os paralíticos, abri os olhos aos cegos, naquele dia Jesus vai falar para ele, eu nem conheço vocês, porque Jesus não é o nome, não confunda Jesus com o nome, Jesus é uma pessoa, Jesus quando você fala o nome de Jesus, você confessa uma pessoa, um poder, é algo transmitido de Deus ao ser humano, não é o nome, é uma pessoa, Paulo não pregava o evangelho, pregava uma pessoa, quem era a pessoa, a pessoa através das palavras, a pessoa através do enredo, era uma pessoa, a pessoa, o evangelho chegar em nós e quebrar todos os nossos obstáculos, mudar mesmo, a gente pode falar, mas pastor, ele estava com um problema no pé, mas por que a bíblia foi tão clara que Deus curou, não era cura, era para mostrar que não tem lugar, não tem lugar que o evangelho não possa alcançar, se o evangelho entrou aqui meu irmão, não tem lugar, a sua casa tem que ser curada, não tem, se o evangelho entrou em você, não tem lugar que ele não vai alcançar, entrou no teu coração, entrou na tua mente, entrou em você, está em você, vai se espalhar em tudo o que você tem, em tudo o que você tem, dinheiro, relacionamento, casamento, filho, empresa, negócio, amigo, aonde você for, isso que aconteceu dentro de você, vai se espalhar em tudo quanto você tem, hoje, talvez, nós estamos confundidos, talvez, vir a igreja com o evangelho, não, também está ainda a ver, evangelho é uma pessoa, evangelho é o poder de Deus, é a graça de Deus manifestando em nós, para romper todos os grilhões da nossa vida, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres, livre, o evangelho de Jesus vai nos pôr, livre, e pela fé, eu digo, em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas hoje, paralisia estão sendo desfeitas, bloqueios estão sendo arrancados pelo poder do evangelho, você que estava debaixo de prisão, condenação, maldição, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos, oremos, oremos, ore, 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 Senhor venha sobre nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como era do céu, seja feita na terra, nós abrimos para tuas verdades, nós nos abrimos para o teu reino, nós abrimos para o teu querer, aleluia, nós nos abrimos Senhor, nos cura, nos restaura, nos cura, eu quero te conhecer Jesus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu poder, eu quero conhecer o poder do teu nome, eu quero conhecer o poder da tua palavra, eu quero conhecer o poder do teu evangelho, eu quero conhecer o poder da cruz, eu quero conhecer o poder Da ressurreição Revela-nos Revela-nos Nos cura Nos cura Nos cura Nos cura Nos cura Cura-nos 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 Nos cura Nos cura Nos cura Vem e cura Cura-nos Cura-nos Eu creio em ti, Jesus Eu creio em ti, Jesus Cura-nos Eu creio no teu nome, Jesus Eu creio 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 que Jesus Cristo é o Filho de Deus Eu creio Eu creio que Jesus Cristo nasceu Pela obra do Espírito Santo Eu creio Eu creio que o Messias Veio ao mundo, eu creio Eu creio Eu creio